Os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, que você pode comprar no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição você ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o fone QCY-T1C, um dos mais baratos da marca que eu já testei. Um dos principais pontos positivos deste fone, na minha opinião, é a qualidade de som. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Eu achei um pouco simples a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 4 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E este fone tem Bluetooth 5.0. Já este é o fone QCY-T13 ANC. Eu achei bom o material da case. Também achei bom o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 380 mAh de bateria. E a qualidade de som deste fone, eu achei bom. Melhor em comparação com o fone QCY-T1C. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Eu achei a qualidade de som deste modelo melhor em comparação com o fone QCY-T13. Eu também já gravei o review completo. Caso você queira comprar este fone ou qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Já este é um dos melhores, se não for o melhor fone Bluetooth da marca, na minha opinião. Este é o modelo QCY-HT05. Eu achei bonito o design do fone. Achei o fone confortável no ouvido. Ele conta com Bluetooth 5.2. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A Achei tem 350 mAh de bateria. E um dos grandes destaques deste fone é a qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem um som equilibrado. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. E este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 40 dB. Melhor em comparação com o fone QCY-T13 ANC. E tem cancelamento de ruído ativo de 28 dB. O fone QCY-HT05 também conta com o modo transparência. Um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o fone QCY-HT07. Um dos melhores da marca QCY junto com o fone QCY-HT05. Em qualidade de som. Eu achei que ele tem bons graves. Tem um volume alto. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Mas achei um pouco simples o material do fone. E também o material da case. Em comparação com o fone QCY-HT05. E QCY-T13 ANC. Este fone também conta com Bluetooth 5.2. Tem cancelamento de ruído ativo de 40 dB. E também conta com o modo transparência. E sobre a bateria. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Este é um dos grandes destaques deste fone. Autonomia da bateria dos fones. E a case tem 350 mAh de bateria. Já este é um dos fones Bluetooth mais completos que eu já testei. Este é o fone Baseus Bowie M2S. Material de qualidade na case. E também nos fones. Ele tem um sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também economizando a bateria dos fones. Ele conta com cancelamento de ruído ativo de 48 dB. Tem um modo transparência. Tem uma boa qualidade de som. Conta com som equilibrado. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. E outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. Um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o modelo Baseus Bowie MA10. Material de qualidade na case. E também nos fones. Ele não tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Igual o modelo Baseus Bowie M2S. Mas ele também tem cancelamento de ruído ativo de 48 dB. Conta com um modo transparência. Tem uma boa qualidade de som. Um dos melhores da marca Baseus, que eu já testei. Eu achei que ele conta com bons graves. É compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. E outro destaque deste modelo é a bateria. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com volume em aproximadamente 70%. A case tem 2.600 mAh de bateria. Você consegue escutar de 130 a 140 horas de música aproximadamente. Ele conta com bastante bateria na case. Também achei bom o custo-benefício deste modelo. Já este é um dos fones Bluetooth mais baratos da marca Anker, que eu já testei. Este é o modelo Anker A20i. Um dos grandes destaques deste fone é a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 9 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem Bluetooth 5.3. Tem PX5 resistente à água. E sobre a qualidade de som. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Soundcore. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. E um dos grandes destaques é a qualidade de som pelo preço. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Parecido com o fone Anker A20i. Este é o fone Anker P20i. Eu achei bom o material da case. Ele conta com Bluetooth 5.3. Tem PX5 resistente à água. Também achei bom a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 10 horas de música contínua. Depende do volume. E sobre a qualidade de som. Eu achei parecido com o fone Anker A20i. Mas este fone conta com um pouco mais de grave. Achei a qualidade de som um pouco melhor. Ele também é compatível com o aplicativo Soundcore. Está com preço parecido com o fone Anker A20i. No momento que eu estou gravando este vídeo. Também achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Os dois fones da marca Anker são alguns dos mais baratos da marca que eu já testei. E também achei bom a qualidade de som dos dois fones. Já os fones da marca Bazeus. Eu achei os dois fones bons. Bastante completo. E os fones da marca QCY também achei bom o custo-benefício. O modelo QCY T13 ANC. E o modelo QCY T1C. Eu achei mais barato. Mas os outros dois fones. HT05 e HT07. Eu achei melhor. Achei mais completo. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. Não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.